E aí galera, parabéns, parabéns pela equipe da Força Jovem, lógico entrou nervoso, lógico fez um jogo, marcou muitos pontos, muitos erros, mas nós temos aqui um grupo, esse é o nosso primeiro jogo, tá aqui junto, cadê o grito de guerra de vocês aí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1